Tu pode ter o melhor barco, mas só tem peixe na rede Sob a minha direção, a rede é tua Mas a direção é minha, o barco é teu Mas a direção é minha, o leme é teu Mas a direção é minha experiência Mas a direção é minha Tu pode ser experiente E ter capacitação Tu pode ter o melhor barco, mas só tem peixe na rede Sob a minha direção Sob a minha direção Tem milagre, tem resposta Providência, tem vitória Tem rebento, tem sustento Não vai faltar alimento Sob a minha direção E na minha direção Não vai faltar alegria O socorro que preciso, seja noite ou seja dia Sobe, desce, confia, hoje encho tua rede Não mais voltar a vaciar Se Jesus está na direção do teu barco Descansa o teu coração Porque vai dar tudo certo, meu irmão Aleluia A rede é tua Amém? Amém... Amém... Amém? Amém... 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Em nome de Jesus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto